Oi, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje você vai aprender como fazer uma vitamina caseira para ganho de massa muscular com ingredientes naturais, que é ótimo para potencializar o desenvolvimento dos músculos porque ela é rica em nutrientes e proteína, favorecendo o ganho de massa muscular. Essa receita é indicada para quem pratica atividade física, como treinos em casa ou em academia. Então, amiga, na área que você é mais focada durante o treino, é a área que você vai ter mais volume. Então, para as meninas que focarem mais em treino de perna e glúteo, vai ganhar mais bumbum, mais coxa, mais músculo e massa muscular. Então, amiga, não se esqueça também que uma alimentação mais saudável é muito importante para quem deseja ganhar massa muscular. E para obter esse resultado, treinos também é indispensável. Falando em treinos, eu quero te recomendar o método bumbum na nuca. Nesse ebook digital você verá videoaulas com a série de treinos e exercício físico que você precisa saber para aumentar os glúteos de uma forma 100% natural na sua casa. Se você não tem tempo para ir para academia e quer treinar em casa, você pode assistir os videoaulas no seu melhor horário, pelo seu celular ou computador. Nele você também terá ótimas dicas de como ter uma alimentação mais saudável para ganho de massa muscular. É um ebook sensacional. Acessando o primeiro link aqui na descrição, você verá também o depoimento das pessoas que comprou e teve um ótimo resultado. Lá também tem a imagem do antes e o depois e tem os depoimentos. Então, vale super a pena. Ele é ideal para quem deseja ficar com a cinturinha fina, a barriga chapada, engrossar as pernas e aumentar o bumbum com esse método bumbum na nuca, fazendo esses treinos em casa. Então, vale super a pena. Eu super recomendo para vocês. É um site 100% seguro. Então, aproveita porque ele está com preço imperdível esse mês. Está em promoção. Acesse já o primeiro link aqui na descrição e adquira já o seu. E eu quero mostrar para vocês também a imagem do meu antes e depois. Associando essa vitamina caseira com esse método bumbum na nuca, eu consegui um ótimo resultado em pouquíssimo tempo. Então, meus amores, com 30 dias você já vai estar notando a diferença. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, não perca tempo. Garanta já o seu. Para quem gosta de vídeos assim, deixa muito like e se inscreva no canal, caso você seja novo e não é inscrito ainda. Ativa também o sininho de notificação para quando sair vídeo novo vocês não perderem. Bom, agora vem comigo. Gente, eu vou adicionar aqui um pedaço da batata doce cozinhada e descascada. A batata doce, ela é consumida como uma fonte de carboidrato saudável, pois ela ganhou fama de ser um alimento predileto de quem quer ganhar massa muscular, pois ela é rica em fibras alimentares e proteínas. Além disso, apresenta vitamina A, E, C e K do complexo B. Ela é maravilhosa. Vou adicionar aqui também um copo de água gelada. Você pode fazer com água ou com leite. Vou adicionar também uma colher do colágeno em pó, pois o colágeno irá ajudar no desenvolvimento e no crescimento dos músculos, pois também vai ajudar na restauração, estimulando o crescimento muscular e combatendo a destruição muscular. Além disso, o colágeno, quando é consumido no pós-treino, ele tem diversos benefícios, pois ele aumenta a sensação de saliedade, ajudando o controle da fome, protege as articulações, tendões e músculo, auxilia na redução e do inchaço abdominal, fortalece o cabelo e unhas e deixa a aparência da pele mais jovem. Então, é um ingrediente maravilhoso que vai ajudar a potencializar ainda mais sua vitamina de pós-treino. Gente, vou adicionar aqui também duas colheres do leite em pó, mas como eu disse a vocês, você pode fazer com o leite de sua preferência. Vou adicionar uma banana, porque ela é rica em potássio e ajuda no ganho de massa muscular. Você pode substituir a banana pelo abacate. Vou adicionar também duas colheres do creme de amedoim, gente. O creme de amedoim, ele possui um alto teor de proteínas e fibras alimentares, fonte de gorduras saudáveis, que auxilia na redução do colesterol ruim. Contém ômega 3 e 6 e contribui para a saúde cardiovascular, além de renovar as células, prevenindo o envelhecimento precoce, fonte de vitamina A e vitamina E. Então, o creme de amedoim é maravilhoso. Vou adicionar apenas duas colheres. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de como eu vou fazer aqui a preparação desse shake aqui pós-treino, que é maravilhoso. Eu vou preparar aqui com o auxílio do mixer. Se você quiser fazer no liquidificador, você pode fazer. Então, adicionei aqui um copo de água, um pedaço da batata doce cozinhada e descascada. Vou adicionar também aqui uma banana. Se você não gosta de fazer com a banana, você pode estar substituindo pelo abacate, que vai dar o mesmo resultado. Vou adicionar aqui duas colheres do creme de amedoim. Você pode substituir esse creme de amedoim pela parte de amedoim, ou farinha de amedoim também, que vai dar um excelente resultado. Vou adicionar também duas colheres do leite em pó. Você pode fazer somente com água, ou pode fazer com leite de sua preferência. E por último, eu vou estar aqui adicionando uma colher do colágeno em pó, que você encontra em casas de produtos naturais, ou no supermercado. Esse daqui eu comprei aqui no supermercado da cidade. Então, eu vou preparando aqui com o auxílio do mixer. Gente, é uma receita deliciosa, que você pode estar adoçando com uma colherzinha de mel. Eu prefiro não adoçar, porque o sabor da receita é muito gostoso. Eu não acho necessário adoçar, mas pra quem ainda gosta, pode estar adicionando apenas uma colherzinha de mel, que é uma opção mais saudável pra você adoçar esse tipo de receita. Gente, e essa receita desse shake pós-treino caseiro já está pronto. Você pode estar ingerindo um copo por dia, 30 minutos após o seu treino. Não precisa ingerir todos os dias, se você pratica exercício físico de segunda a sexta, basta 5 copos por semana, sendo apenas um por dia. Associando a treinos e uma alimentação mais saudável, que seja rica em proteínas, você vai conseguir um ótimo resultado. E com 20 dias você já vai estar notando aí a diferença. Não se esqueça de trazer seu resultado aqui nos comentários. Se você gostou dessa dica de hoje, deixa muito like, compartilha esse vídeo aí em suas redes sociais com as suas amigas. Não se esqueça também de adquirir o método bumbum na nuca, que está com preço promocional nesse mês por tempo limitado. Então, acesse já o primeiro link aqui na descrição e garanta já o seu. Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Beijão e até o próximo vídeo.